Apesar o Leandro Voadem, cobrança feita, Douglas em cima da barreira, voltou para Rodolfo, levantou, passou, o Hino Magrão tocou para o gol, gol do Grêmio, o Hino Magrão, número 27. Sandro Sotini na cara, gol do Pelotas, Douglas, levantamento na área, cabeçada, gol do Grêmio. Rodolfo, motoriza o árbitro, Lúcio levanta por baixo, gol do Grêmio, Rafael Marques.